Comecei Bom gente, acho que são bem tarde hoje, 11 horas da noite, mas o Gabi Garcia sentiu aí o nosso bate-papo pra poder conversar um pouquinho acerca dessa próxima luta dela no Rising e queria apresentar aqui, pra quem não conhece eu acho muito difícil, mas queria apresentar o Pedro Henrique que está representando o site Dama de Ferro e aceitou também o convite pra gente poder conversar um pouco bater um papo, né, pra saber o público, né, principalmente o público médio que não acompanha tanto o esporte a fundo conhecer quem é a Gabi Garcia, a gente sabe que a Gabi Garcia é consagrada no Jiu Jitsu e também agora está fazendo o nome dela no MMA Gabi, muito obrigado pela oportunidade como é que você está se sentindo com essa luta do Rising? Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês, vocês fazem um trabalho, pô, super legal, admiro muito eu acho que o que falta é um profissionalismo real, na verdade, né tem gente no meio do esporte que é tendencioso e vocês fazem um trabalho muito legal, acompanho sempre, parabéns e pra mim é uma honra estar falando com vocês, mais do que uma atleta amiga de vocês também Bom, vamos começar bem rápido, tentar resumir um pouco, né, queria que o Pedro entrasse na conversa também o Pedro acompanha, eu até confesso, muito mais a sua carreira de Jiu Jitsu do que eu, mas, é... conta um pouco sobre a sua trajetória, porque que as pessoas adivinam você tanto pelos feitos que você tem no Jiu Jitsu e agora você também vai mostrar isso, não é mesmo? Na verdade, eu acho que fui a pessoa que mais perdeu na história do Jiu Jitsu, né foram 16 anos pra ganhar a minha primeira medalha de ouro e... eu fui muito desacreditado, assim, assim, na verdade, eu não fazia a primeira lista também, né na vitória e os títulos que eu tenho hoje mas, foi na derrota que eu aprendi a ser campeã que eu sou hoje, assim eu perdi duas vezes, eu tava no campeonato mundial de 2008 ou 2009, eu não concordo e eu vi o mundial... era fecha marrom do lado de fora e aí eu vi que eu não era uma atleta de verdade, que eu não treinava, que eu não me alimentava que eu não fazia por merecer aquilo então foi numa derrota que eu descobri que eu não era merecedora então... as pessoas começaram a ver a Gabi treinando, a Gabi se dedicando a Gabi abrindo mão da vida de mulher, da vida de jovem, da vida de adulto e vivendo só pro esporte e aí as pessoas começaram a ver que uma mulher pode ganhar mais que um homem no esporte uma mulher pode ter sido patrocinada e as pessoas conseguem ver que a questão não é o que você treina a questão é você se dedicar, não importa a profissão, assim, você querer ser o melhor, né então... as pessoas viram que eu gosto sempre isso acho que as pessoas me admiram na minha trajetória dentro do esporte então, eu queria conversar com o Pedro também, introduzir ele na conversa Pedro, como é que tá sendo a sua expectativa pra essa luta? a gente sabe que você faz um trabalho diferenciado por trabalhar especialmente com as mulheres, com as lutadoras e como a Gabi até já abriu esse leque pra gente poder falar um pouco sobre isso como é que você vê essa... a importância dessa luta, não só pra mim mesmo menino mas também pra todas as meninas que estão começando agora, que se espelhou na Gabi Gerson? Bom, minha expectativa é estar mais positiva do que para a estreia da Gabi eu conversei com ela nesses dias sobre a aniversária dela eu acho que a Gabi vai vencer até mais rápido nessa segunda luta eu acho que não tem o peso da estreia ela não vai estar lutando certo na superiúna, que isso pesa muito os atletas vai ter a torcida brasileira do lado e eu acho que a Gabi vai voltar pra baixo e vai vencer mais rápido do que ela mesmo tem a estreia você já tá fazendo palpite assim antes da luta e como vai ter bastante prazer em acompanhar a luta da Gabi muita gente vai até começar a treinar depois que fizer a grande vitória da Gabi Gerson é interessante, eu queria até dar um toque a isso porque o Takada, o novo Victor Takada, ele falou acerca disso na promoção da luta da Gabi principalmente um dia que eles anunciaram ele disse que eles esperam ver o jiu-jitsu da Gabi o pessoal assistiu a luta, viu a Gabi lutando em pé que também era uma baita curiosidade como é que ela ia se sair e deu tudo certo, venceu, venceu com uma coste técnica é, por isso que eu acho que a Gabi não vai querer correr o risco de querer trocar soco na segunda luta agora vai querer uma situação mais segura e... é, não dá pra saber né é, 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 é... é, é, é... é, é, é... a gente tem visto bastante você... pô, nos dois dias que eu acompanhei você aqui fazendo os treinos a gente viu você treinando muitas lutas em pé assim, você acha que talvez, é, você queira passar um recado pra galera que de repente começou a te criticar só porque reviu uma luta e não sabe todo o trabalho que tem por trás disso você pode apertar? pode pegou o gosto de treinar boxe, muay thai? na verdade eu gosto, eu gosto, tô adorando, mas eu tô treinando mais a parte em pé pra defesa do que pro ataque na verdade então, o plano A vai ser sempre o jiu jitsu, assim, quando eu tive essa oportunidade de lutar MMA, as pessoas colocaram muito na minha cabeça isso da trocação, de eu aprender a lutar o boxe, o muay thai e, na verdade, na minha estreia, eu tive um receio de colocar pra baixo, porque a menina do wrestling, na verdade eu tive várias oportunidades mas a luta foi no automático depois daquele knockdown, mas o meu plano A vai ser sempre o jiu jitsu, então assim, é, eu não posso, não tem como, as pessoas, ah, coloca pra baixo não tem como eu esquecer algo que eu faça 25 anos, então, é, o plano A vai ser sempre esse, as vezes não acontece, mas essa luta, não, na verdade eu treino tanto que ela já tá traçada na minha cabeça, então assim, pode ser que tenha um plano B pra ela, um plano A pra ela também mas a minha, a minha estratégia tá traçada e eu tenho certeza que ela vai dar certo, na minha cabeça, eu tenho certeza Certo, é, também eu percebi bastante que, é, principalmente aqui, né, lógico, tem todo um, a gente sabe o trabalho que tem por trás muita gente trabalhando junto com o preparador físico, nutricionista, e eu observei bastante o trabalho do Renato Babal queria que você faça pro clubista da importância do Renato Babalú, também do seu treinador Fábio Gurgel pra esse treinamento Então, na verdade, o Fábio Gurgel, ele é mais que um treinador, é assim, o nome dele tatuado, né, porque quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na aliança as pessoas desacreditavam em mim, não tinha nenhum título, não tinha nada, e ele não me deu moral nenhuma, assim, e aí eu fui me treinando a base de, pô, isso tá errado, isso tá errado, e aí eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro mundial peso absoluto, eu esperava dele um parabéns, pô, parabéns, você é muito boa, e ele olhou pra mim e falou, a gente tem que corrigir sua pegada de costas eu falei, pô, esse cara não é nada legal, e aí eu fui vendo que esse é o jeito de ele demonstrar o quanto ele gosta de mim, e não ter ele aqui hoje tá me fazendo mais forte ainda então, eu vou lutar por ele e ele me fez dez vezes campeão mundial então, assim, é eu queria ser uma vez campeão mundial fui dez na faixa preta aí eu esse cara me fez ser o que eu sou hoje, assim, não como lutador, mas como pessoa como faixa preta é e assim, às vezes hoje as pessoas algo que eu vejo as pessoas fazendo os atletas é, pô, tem uma entrevista cortam, e aí os jornalistas ficam me falando eu faço questão de ter todos os meus fãs nem que demore cinco horas de falar com todo mundo, porque são essas pessoas que acompanham o meu trabalho são essas pessoas que me admiram são essas pessoas que estão ali, às vezes vêm de longe pra me ver e aí as pessoas não dão bola pra isso, entendeu? então, eu acho que esse é um diferencial da minha que o Fábio me fez mais humilde, assim que eu não era tão humilde e hoje eu vejo que, assim essa pessoa que eu tiro foto hoje pode ser a pessoa que me acompanha há muito tempo e quando não vai chegar a oportunidade não vai ter oportunidade então eu faço questão de falar com todo mundo e assim, às vezes eu fico muito cansada, as pessoas pô, você vai tirar mais uma foto? eu falo, que foi mais dez, mais trinta eu fiquei feliz eu acho que é um pouco do meu diferencial eu gosto de estar com as pessoas eu gosto do carinho das pessoas e o Babalu, eu sempre admirei o Babalu sempre admirei e ele, na época pô, tava sem luva, assim porradeiro, né e aí, quando eu conheci a primeira vez eu olhei e falei, putz, esse cara é muito marrento e aí, era um treino de jiu-jitsu em kimono e aí eu tava no auge da minha carreira assim, eu fui treinar com ele aí eu lembro que foi uma porradaria eu falei, o que? esse cara tá fazendo o que? e aí, a gente, pô, acabou o treino em público eu te respeito pra caramba tava com mulher aí, a gente começou a se tornar amigo se tornou amigo, ele viu o quanto treina aí foi, vou te ajudar aí me levou pro wrestling começou a me treinar e ele me treina muay thai boxe, wrestling na verdade ele é completo ele é lutador que muita gente falou assim pra mim ah, na sua primeira encarada a sua mão vai soar e aí você passa a mão assim na perna pela ponta da sua manifestária não vê que está soando e o auge subiu comigo ali falou algumas coisas com mim e eu falei, a minha mão vai soar tem bastante confiança que é grande assim eu acho que só passa a confiança quem passou né, por isso que a gente tá passando então, eu tenho uma bagagem grande tá certo queria colocar o Pedro de novo na conversa a gente sabe o diferencial que o Ryzen tem observado somente para mulheres não só vocês, mas agora a gente tem a Rena, a Rena Cota japonesa tem a menina nova que vai estar lutando agora e tem a Cindy Halbs também uma nova oportunidade como é que você vê o Ryzen dando essa oportunidade e colocando a Gabi Garcia como um chafariz uma grande atrativa para os fãs que ele está acompanhando eu gostei dessa pela mentalidade de Sakakibara que ele percebeu com a imagem da Gabi e da Rena que ele pode atrair mais fãs para o evento a Rena já tem uma certa forma aqui no Japão e ele está aproveitando disso e ele acompanhou todo o trabalho da Gabi ao longo dos anos e o que ele pode apostar na Gabi também a Gabi, ela não sabe, mas ela é uma estrela aqui no Japão ela aparece ela aparece em muito programa de TV mas ela não está aqui ela aparece em muita matéria de revista ela não está aqui em jornais eventos publicitários rurais sempre estão citando o Gabi tá certo aproveitando e já entrando nesse gancho a gente falou um pouco sobre isso no último evento a questão da sua família vindo esse seu lado humano que as pessoas principalmente o clínico o fã japonês ele gosta de ver isso ver aquela impulsão que o atleta talvez não transmite na luta mas fora dela na transmissão da primeira da Gabi focaram só no seu pai quando você deu um local de técnico focaram no seu pai e depois focaram na sua mãe assim eu acho que por trás de qualquer carreira de sucesso de qualquer pessoa eu acho que existe a família a base muita gente fala porque a Gabi tem dinheiro porque a Gabi foi faxineira nos Estados Unidos porque meus pais não queriam me ajudar no jiu-jitsu meu pai não tinha condição na verdade passei dois anos faxinando banheiro de transportadores sendo que meu pai era dono de uma transportadora isso ninguém viu só que quando eu era criança meu pai perdeu o emprego e eu lembro muito dessa cena assim como se fosse hoje então eu acho que ter visto meu pai ter feito tudo isso pra minha família viver mais forte assim então eu dei pra meu pai acho que o único pai no mundo que queria que a filha não fosse a MBA ele era desesperado quando você vai quando você vai eu recebia um monte de propostas de evento eu falava pai vai chegar uma hora chega uma hora e ele tá empolgadão assim ele é o que mais torce mas e eu tenho a agradecer a ele por onde eu cheguei assim você vê assim você tá falando a questão da migração é você acredita que você vai querendo ou não toda a sua visibilidade fazer com que as meninas do jiu-jitsu possam cada vez mais estar migrando a gente tá vendo os casos alguém precisa citar mas você acha que isso pode ser um início de de repente uma transformação do jiu-jitsu olha eu achava que seria mais fácil essa é a real eu sempre treinei muito 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 eu sempre treinei mais do que até muitos campeões mundial da minha equipe porque eu gosto do treino aí as pessoas falam pra mim você precisa ter alguma coisa que te tire do mundo da luta e eu ia pro crossfit treinar então aquilo ali pra fazer feliz mas é o que me faz feliz treinar e eu achava que seria fácil achei que poxa eu sou porra adoro treino isso é fácil quando eu vi a realidade do MMA é difícil eu não sei como que as pessoas vão administrar isso mas todo mundo tem um plano até tomar o meu soco na cara dizer mas que faz então então é tipo é difícil e você tem que aprender coisas novas assim eu espero que as meninas mais meninas venham pra meninar é tem muita gente muito potencial assim muito a Thalita treta é minha amiga assim ela tá na Telefórdia e ela tá com o Gabi eu quero passar uma temporada lá se você quiser pela minha casa vem e pô eu dou um maior apoio pra eles que querem e eu acho bem legal mas é difícil difícil mas tem que querer assim né Gabi como é que foi o seu primeiro trem de menina pra você entrar num ambiente diferente foi assustador por exemplo o que que você sentiu assim eu fiz uns parques pra fazer é o primeiro parque o primeiro som pra começar pra começar assim fácil vamos começar vamos começar com esse boring aqui eu fui em direção ao protetor pro gauflê eu não fui nessa na colteada e aí foi passando um minuto dois, três, quatro, cinco eu não fui na colteada tá bom passei por essa e aí a Cris foi uma amiga e eu sempre fui muito foda eu acho que ela é a melhor lutadora de MMA disparado assim a Cris ela é se você acompanhar a Cris como pessoa e como atleta ela é a pessoa mais negada do time ela tem um litro de água aqui e é marcado quanto quanto e quanto tempo que ela tem que tomar assim mas as pessoas insistem em criticar entendeu então eu acho a mente dela muito forte eu acho ela assim muito é pô ela troca porrada com os caras como se fosse normal e aí a gente já viu vídeos absurdos ela treinando com o Titor Disque é um cara extremamente forte e ela foi uma das pessoas que eu me inspirei assim e a primeira vez que eu vi que um cara teve maldade comigo eu cheguei e conversei com o Anderson com o Anderson Silva que me treina né pô eu tenho o privilégio de ter duas ou três horas de aula particular com ele assim pô me sentou um ar e aí eu falei pô tomei um frontal e ele falou vamos então corrigir e tal e aí quando eu voltei pra fazer o próximo sparring e eu consegui bloquear e entrar um soco eu falei pô é isso entendeu eu tenho que ir pra porrada com os caras e aí hoje em dia já não tem mais medo né meu último sparring antes de ir pra cá eu peguei minha mochila e aí não conhecia as pessoas eu entrei na academia eu falei meu Deus tem dois campeões do Jorge aqui só tem um homem que eu faço eu falei uma Maíra e uma aluninha eu falei Maíra me passa muita cofina eu não posso me cortar eu subi uma porrada com os caras os caras com medo do Jorge me controlaram mas no final ele falou cara você não existe um cara igual você você mostrou o coração eu falei pô eu precisava treinar então assim eu vou eu me inspirei muito nela então pra lutar em minha tem que ter muito coração e o seu primeiro treino de Jiu Jitsu eu tenho curiosidade também isso como você foi pro Jiu Jitsu quem te levou por que você escolheu o Jiu Jitsu na verdade minha mãe me colocou no Jazz né no Jazz isso me marcou muito porque chegou no dia da apresentação professor eu dei um cartão eu era jacos enorme né e aí chegou-me no cartão aí quando a gente chegou na loja a moça falou a gente não vende aqui roupa pra adulto mas é uma criança tá vendo esse esporte não é pra mim isso e aí meu tio falou não vamos pro Jiu Jiu Jitsu e aí tinha um tio que fazia Jiu Jitsu aí meu tio falou você não quer ir? eu falei eu falei não foi comigo dia daquele dia em diante nunca mais eu parei eu parei outra pessoa outra vida sim eu era outra Gabi antes do Jiu Jitsu eu era voltado eu bati nas crianças na escola eu já dei caneta nas crianças as crianças falavam que me tinha empurrada depois do Jiu Jitsu é uma só paz e o Jiu Jitsu mudou minha vida e sem ele eu não sei o que seria hoje é é é é é é é é é mas eu vou dar um treinamento sobre isso Foi uma desigualdade. Foi uma desigualdade. A gente viu o padrão dos Estados Unidos, como o George C. Perry, se tornou atleta e acabou, enfrentando essa vida. Na verdade, eu nunca sofrei isso. Isso nunca foi problema pra mim. Você falar que eu sou fraco é uma mentira. As pessoas falavam, mas eu sempre gostei de ser grande. Ah, você é grande, eu sempre gostei. Eu acho que essa autoestima, essa... Eu sempre tive. Eu nunca acomodei essas pessoas. Ah, você é forte. Mas eu tenho pra ser forte. Eu tenho pra isso. Eu gosto do meu corpo. Eu gosto dele. Não tô te entendendo onde você quer chegar, entendeu? Eu me amo quando eu sou. Então, assim, o que falta nas pessoas é se amar. Entendeu? E eu me amo muito, assim. Tipo, pô, eu adoro, eu ando... Ah, me amo. Pô, eu gosto muito mesmo. Mas, irmão... Entendeu? Quando eu tô magras, quando eu tô magras, não importa. Porque é uma coisa diferente. Eu gosto de ser diferente. Eu acho que sim. Eu nasci já diferente, já na maternidade. Eu não usei a roupa do gênero. Assim, eu não usei. Então, já vai ser diferente. Mas a questão do bullying, hoje aconteceu isso. Eu até postei no meu Instagram e deletei. Porque uma alma veio e escreveu, você vai perder. E aí eu dei um print e coloquei e as pessoas comentaram embaixo. E aí eu me pergunto, por que uma pessoa vai numa rede social e fala pra uma pessoa, você vai perder. Mas eu entendo ela. Assim, isso não me atinge em nada hoje. Mas eu entendo que é muito difícil você olhar pra uma pessoa e falar, essa menina sente dor, essa menina tô embora na casa, essa menina tá longe da família. Eu não comento isso. É mais fácil eu pegar meu celular e tinga ela. É porque a maioria geralmente fala. Então, assim, eu entendo as pessoas que não conseguem lutar pelos seus sonhos. Porque é difícil. As pessoas acham que é fácil. Não é nada fácil. Então, assim, quando a gente quer ser bem sucedido, é assim, cada dia pior. As coisas vão piorar mais demais, as coisas vão cada dia pior. E aí, quando eu escutei no Sacakibar aqui, depois que ele me conheceu, que o mundo do Memeão mudou pra ele, Eu falei, meu Deus. E eu já escutei de novo do rapaz que veio narrar a minha luta, que a gente passou por uma entrevista antes. Que passaria e ele falou, olha, depois que eu conheci você, eu era na minha imagem da Memeão. E eu falei, gente, eu fiz numa luta que não foi uma luta que, teoricamente, né, foi uma luta boa. E as pessoas tão vendo o mundo depois da Gabiça. Quando o Sacakibar me conheceu, ele falou, olha, eu tava esperando por uma estrela e eu encontrei. Eu falei, meu Deus, esse cara trabalhou comigo no Tauro, Shogun. Quando ele lê, o cara tá feito pra mim, né. E aí, quando eu entrei na sala dele a primeira vez, ele falou, ó, daqui a três meses eu te ligo. Então, ele tá funcionando. Não deu muita importância, ele me deu uma depois de três dias. Um lado de uma passagem do Japão, vem pra cá. Eu falei, não, mas eu tenho um mundial. Eu falei, não, vem pra cá. Ele fez a proposta, eu fiz. E aí, fiquei calado durante muito tempo. E quando eu entrei na mesa dele, tinha tudo sobre a minha vida. Tudo. Aí eu... Ele falou, ó, você é minha nova estrela, você é minha nova rainha. Você é a cara do meu evento. Você quer? Eu falei, né. Quero. E aí, isso pesou realmente na minha estreia. Pesou na minha estreia, isso. Mas, hoje em dia, já não pesa mais, assim. Porque eu tenho uma relação com ele muito boa. Eu não vejo o Saka Kibara falando... O Sosso. É, o Sosso. Eu converso com ele todos os dias. É que, assim, o Pedro conhece o Mestre Saka Kibara, né. Porque ele mora em Tóquio. Então, ele tem uma proximidade para o próprio pessoal do Rising. Então, tipo, existe... Até vou perguntar pro Pedro, explicar pra gente. O Sosso. O Gabi também tem, conhece bastante o Saka Kibara. Existe essa coisa daquela imagem do promotor, né. Que assusta. A Saka Kibara não vejo ele desse jeito. Pra mim, ele é o mais humano de todos os promotores. Ele é muito próximo aos lutadores, ao público. Não tem aquela barreira, né. Por caro que ele carrega... Ele é evento que ele já criou, entendeu? Que ele tá tentando novamente. Assim, a gente percebeu isso. A gente foi pensando no Zé. E eles alugaram o carro. E aí, ele sentou no nosso meio ali. E aí, a gente fez um comentário entre a gente e falou assim... Se fosse o outro promotor de outro evento, não estaria sentado ali. Comendo no mesmo restaurante, falando... Então... O primeiro sorriso que o Saka Kibara deu... Foi comigo, assim. E a imagem do fundo de tela do celular dele. Porque... Assim, na verdade... É... Eu tinha... Se nada der certo... Eu volto pro Jiu Jitsu e vai dar certo. E vai continuar... E eu acho que ele viu isso. E aí, eu dei um abraço nele. Ele deu um... 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 Um sorriso. E as pessoas falam... Muito legal, assim. Não de... De... De chefe com... Com funcionário. Com funcionário. Mas ele me bota essa pressão de... Pegar na minha mão pra ver se minha unha tá feita. Pra ver se eu tô bem. E eu já... Ai, meu Deus. Né? Mas... Eu gosto muito dele. Assim... Ver... Ver um grande promotor. E eu acredito que... A gente vai crescer muito. A gente vai crescer muito. A gente vai crescer muito. Muito... Muito mesmo. Certo. Tem uma pergunta agora? Não só... Queria fazer um salto mais... Assim... Depois da minha luta... Três eventos grandes... E eu tenho quatro anos de contato com o Rise. E quando... Eles falam pra mim, ó... Acabou minha luta, minha estreia... A dor no corpo. Sentaram comigo no outro dia. E falaram, ó... A gente tem quatro eventos esse ano. Falei, ó... Parabéns. É muito legal. Você tá em todos. Falei... Ui... Falei... É... A gente vê pelos outros eventos, né? Pra um atleta de ponta fazer quatro lutas no ano... A gente vê que é difícil. A gente vê o Balan Simone... O Neil Magny aceita a luta em cima da hora. Com a coisa toda. Mas... Não é nem fazendo nenhuma comparação, né? A gente sabe que... Para... Para a mulher... Fazer... Algo... Tipo... É um verdadeiro desafio. É... É complicado, assim, na verdade. Tipo... É mais mentalmente... E... Meu corpo tá sentindo um pouco também. Eu vou tirar uma semana no Brasil agora. Mais por causa do meu visto americano mesmo. Não... Não... Porque eu vou tirar férias. Mas... Eu não sei se eu vou fazer essas quatro lutas. Se ele pedir eu vou fazer. E se eu tiver em condições físicas eu vou fazer. Mas... A hora que ele mandar eu vou voltar. Assim... Se eu tiver em condições eu vou voltar. Eu vou respeitar o meu corpo. O único pedido que eu fiz nessa luta foi que eu baixei de peso muito rápido para outra luta. E aí eu fiquei muito estressada. E... Minha menstruação veio três vezes no último... Na minha estreia. E aí toda vez que eu ia lutar em campeonato mundial. Segurava a minha menstruação. Mulher era uma... E aí depois descia a menstruação. Estourava a minha boca. A minha adrenalina bate depois. Então... Não antes. Eu não consigo segurar a minha emoção. E aí eu fico com febre. Algumas coisas. Mas é sempre depois. Não antes. O antes para mim é super tranquilo. E depois é que é o problema. Então isso está sendo um problema agora. Então eu vou para o Brasil. Vou conversar com o meu médico. Com o meu glicologista. Para ver o que a gente pode fazer. Para não estar segurando isso. Porque segura meu peso. Segura cinco quilos. Então... Porque o percentual de água. Eu tenho que cortar a água. E vai maltratar meu corpo. E eu quero precisar pela minha saúde. Então eu pedi para eles. Para essa luta. Fazer um peso aberto. Eles aceitaram. Mas... Eu vou bater o peso amanhã. Para a categoria. E... Por profissionalismo, na verdade. Então... Eu vou respeitar o meu corpo. E vou estar lutando aí. Quando eles... Quando eles... Me pedirem. Assim... Se tiver... Não tenho nenhuma lesão grave. Toda vez que eu saio de casa. Para treinar. Eu só peço a Deus. Que eu não volte com uma lesão. E... Se eu puder fazer as quatro minutos. Eu não estava fazendo assim. Certo. Você citou o Anderson. Com um carinho. A gente viu. O Anderson. Um verdadeiro... Não vou dizer um drama. Né? Mas... É difícil. A gente viu essa semana. Né? Com a notícia do doping. Do Rio e do Machida. Como é que você viu os nossos ídolos. E como é que você viu o Anderson em si. Enfrentar essa... Porque ele... Até que ele está levando isso numa boa. Faz uma brincadeira com o pessoal. Como é que você enxerga esse cenário. Principalmente com o Anderson. Por você. Você estava sendo bem próximo dele. Olha. Eu enxergo. Porque eu já passei por isso. Já passei. Eu já fui acusado por um doping. Que eu não... Que eu não fiz. Na verdade. Dois anos atrás. Foi. Foi há... Três anos atrás. Três anos atrás. Eu fiz um doping. Eu fui. Eu fiz um doping. Em... Em março. Vinte dias depois. Me testaram de novo. E deu positivo. 0,4. Para comifeno. Que baixaria. Que eu ia ficar. Na mulher. Para ovular. Como se você ovula. Com... Né? Com hormônio feminino. Me deixaria mais lenta. E aí. Quando eu... Quando eu recebi aquela notícia. Eu falei. Eu não tomei isso. Conversei com meu médico. E meu médico. Hoje é uma pessoa que... Faz parte da minha equipe. Ele é um pai para mim. Ele falou. Gabi. Você não tomou isso. E assim. Eu fui testada várias vezes. E dava negativo. Porque as pessoas queriam me pegar. Porque eu sou grande. E... Por ser forte. E as pessoas queriam me pegar. Queriam me tirar do topo. Só que... Hoje eu vejo essa situação. Como... Tinha que ter sido comigo. Porque foi a primeira vez que aconteceu no Jiu Jitsu. E aí. Eu não sabia o que fazer. E eu fui procurar um... Um... Um advogado na Suíça. Liguei para ele. E falou. Eu não vou pegar teu caso. Só pego o caso Olímpico. E... Eu trabalho no Real Madrid. Quando ele falou isso para mim. Eu já falei. Nossa. Não tenho dinheiro para isso. E aí. Meu médico falou com ele. Aí. As pessoas foram falando com ele. Ele falou. Tá. Vou aceitar teu caso. Mas se eu ganhar. A gente vai entrar com... Ação. Com ação. Eu falei. Tá bom. Mas eu não podia falar nada para ninguém. Foram nove meses sofrendo. Assim. Eu... É. Até peço. Assim. Todos os dias. Eu peço desculpa a Deus. Porque eu pensei. Uma coisa que eu não fiz. Eu vou tirar minha vida. Porque o que eu vou fazer agora? Eu não tinha feito aquilo. E... Assim. Minha família sofreu muito. Mas. Eu coloquei isso no treino. Eu saia de manhã. Eu não tinha para treinar. Eu voltava muito tarde. Para não pensar nisso. Um dia. Eu estava no Corinthians. Me ligaram. E falaram assim. Gabi. A gente pegou as amostras. De tudo que você tomou. E a gente achou. E você foi absorvida. Você não tomou. Não falo. Nada. Aquilo. Falei. Agora eu posso mostrar para as pessoas que eu estou limpa aí. E agora na Califórnia. Fui fazer o teste. É. Da comissão atlética. E aí. Como eu sou atleta do Jiu Jitsu. E eu sou. E eu sou. E eu ainda. Quero competir no Jiu Jitsu. Eu ainda sou filiada. A IBJJF. Então a qualquer momento. Posso ser testada. Então a hora que eu fui fazer. Na comissão. Eles colocaram lá no computador. Me levaram para a máquina. Fizeram os testes. Aí veio o médico. Tipo. Me olhou e falou. Chegou uma notícia para você. Eu falei. A gente vai fazer um teste surpresa. Da usada. Eu falei. Ok. E aí. Fizeram o teste comigo. Me deixaram uma hora e meia. Numa máquina. Com uma tuta. Batendo na minha cabeça. Limpa. Fizeram outro teste. E assim. Eu não preciso ficar postando esses testes na internet. E mostrando para as pessoas. Me justificando. Me justificando. Mas o caso do Anderson. E do caso do Lioto agora. Tem que existir. Como que eu posso falar. A usada. Ela é para o limpo. Então assim. No caso do Jiu Jitsu. Como que você pode fazer. Cobrar de um atleta. Que paga inscrição. Então assim. O atleta paga inscrição. E você. Cobrar dele. Que ele não tome. Um. Pré treino. Então assim. Aconteceu comigo. Que bom. Porque. Eu tinha um advogado. Eu gastei o que eu não tinha. Meu pai gastou o que não tinha. Para me defender. E se fosse com um atleta. Lá. Do Rio. Lá da favela. Que tem a faixa preta. Que juntou o dinheiro. O ano inteiro. Para ir lutar o mundial. E aí pega um doping. Não consegue se defender. Acabou a carreira da pessoa. As pessoas tem que medir isso. Então assim. É. No UFC. Agora. O Rio. Que foi veio com. DHEA. Que sim. É um suplemento. E ele falou. Que ele tomou. Mas se você. Se você for ver. Não é. Não altera. Não é um doping. Que. Um anabolizante. Um esteroide. É. Então. Muita própria não sabe. É. Então assim. As pessoas. Tem que ter um limite. Ó. Você luta UFC. Você luta Rising. Você luta Jiu Jitsu. Não pode isso. Isso e aquilo. Mas. O pré treino. Tirar um Braul Estima. Que botava no Tijuca. Tênis Clube. Por dois anos. Por uso de Jack 3D. Uma coisa que. Tem que ser revista. Eu acho. Né. Mas. O doping. Tem que existir também. Porque tem muita gente abusando. E. Só que tem. Eu acho que. Deve existir o doping. Pra droga. E pro esteroide. Pra quem. Quer aumentar a performance. Agora. Pra pomada. Pra suplemento. Eu acho que. Pega muito. Pra atleta. Né. Assim. Atletas de alto rendimento. A gente sofre muito. É muita dor. É muita. O cara. É. Assim. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem gente. Muito pesada. É. Muito pesada. É olímpico. Né. Então. Assim. É. É. É outro. É outro nível. Assim. É outro nível de treinamento. Não dá pra comparar. O atleta de MMA. De Jiu Jitsu. Eu digo Jiu Jitsu. Porque a gente treina muito. Assim. Não dá pra comparar. O atleta de MMA. Que toma soco na cara. Que. Que. Tem. Toma queda. Que tem que suplementar. Que o corpo não aguenta. Que suplementam. Então. Assim. É. É. Complicado esse caso do doping. Mas eu acho que o esteroide. Eu acho que. Essas coisas. Tem. Tem que ter. Acho que tem que ter. Pra ter um limite. Agora. O resto. Tem esse caso do Lioto. Que eu conheço. Que é meu amigo. Que é uma pessoa que. Eu convivo diariamente. E ele é um cara que. Ele é super de. Ele. Na alimentação. No suco. Na água. E aí. O cara é pego no doping. É uma coisa que. Eu não acredito. Você vê a cara. De decepção. Nele. Assim. De tristeza. E a gente ficou triste. Eu fiquei muito triste. Também. Porque é um cara super regrado. Ele é um samurai. E o Lioto é um samurai. Assim. Super certinho. No caso do Anderson. É. Eu acho que. Eu acho que. As pessoas. Enxergam o Anderson. Como. Ele é um mito. Ele é uma lenda. Assim. Eu vejo ele treinar. Com a idade que ele tá. Ele fez. Anteontem. Eu falei com ele. Fiz. Fiz aniversário. E eu vejo ele treinando. Todos os dias na academia. E eu fico. Chocada. Porque. Ele tava sem luta. Marcada. E ele continuava treinando. Três vezes por dia. Parava. Me ensinava. Parava. Então assim. Você olha o cara. Com aquela idade. E treinando. E aí. Não quer parar. E aí. Só que. As pessoas. Enxergam o Anderson. Como um cara. Que. Arrogante. Ou que. Em cima do ringue. Eu acho que. Muitas coisas. Que o Anderson fez. Não são legais. Eu sou amiga dele. Eu falo também. E eu acho que. Ele aprendeu muito. Com essas coisas. Mas. É o jeito dele lutar. Então assim. Enquanto. A pessoa tá ganhando. Tá tudo ótimo. Quando a pessoa perde. Aí o cara. Crucificado. Então assim. Muita gente falou. Que ele. Quebrou a perna. Que ele vendeu a luta. Nunca uma pessoa. Vai quebrar a perna. Vendendo a luta. Entendeu? É. Uma coisa assim. As pessoas. Falam muito. Sabe. Que essa questão do doping dele. Agora. Eu acho que tem muita coisa por trás. Não sei. É. Ele mesmo. Deixou bem claro isso. Na entrevista. Só não citou nomes. Mas. Compeamos. É. É porque. Ele é patrocinado. Eu acho. Não. Não. Posso dizer. Mas. Ele é patrocinado. Ele é patrocinado. E aí. Você. É complicado. Mas. Ele é uma pessoa. Quem conhece o Anderson. Não o Spider. Sabe o quanto ele é. Eu gosto muito dele. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Assim. Sem interesse nenhum. Ele falou. Só quero que você chegue lá. Faça. Um. Algo que eu te ensinei. E falei. Pô. Esse cara tá certo. E. Ele. Vem. Gabi. Vamos treinar. E aí. Eu vejo. O Anderson. O convívio dentro da casa dele. Com a família dele. Com os filhos dele. Eles são tão unidos. Eles. Pô. São. É uma alegria. No dia que ele perdeu a luta. A gente tava na cama dele. Da esposa dele. Ele chamou a gente no FaceTime. E aí. Gabi. Maninha. Tô bem. Pô. Ninguém. Não vai ter nada igual ao Pride. Uau. E eu vi todos aqueles idos. Ali. E aí. Agora. É marketing. Hoje em dia. É dinheiro. E aí. Na época do Pride. Era. O leve e vinha de verdade. E eu espero que. O Japão. Resgate isso. É o único lugar. Que pode resgatar. A arte Marcelo. É aqui. O resto. Eu não acredito muito não. Tá certo. Então. Já que a gente se estendeu bastante. A gente não falou. Sobre a sua notícia. Sobre a sua adversária. O que você viu. Da Lela. Quando chegou a informação. De que. Olha. Você vai enfrentar. Uma lutadora russa. E tal. Se procurou. Se informar. O que você espera. Acerca. Desta luta. Então. Já era pra dar. Uma lutadora chinesa. Desta luta. Desde o ano passado. Mas. Ela pediu um tempo. Para se preparar. E. Não sei o que acontece. Mas. Eles me dão uma luta. E eu. E eu vou pra lutar. Mas. Eu vi. Ela tinha uma luta. Mas. Ela tem quatro lutas. Na verdade. Ela é fria. Em todo russo. Né. Sem expressão. Eu achei. Ela. Ela. Focada. Na luta. Uma estratégia. Ela tem. Que. Lute frontal. Pra entrar. Com. 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 Deu. Vim direto. Entrou uma queda. Então. Assim. O que eu. Deu pra estudar. Nela. Nesse pouco tempo. Deu pra ver. Que. Ela é uma. Dutadura. Focada. Eu tô tão bem. Para essa luta. Tô tão confiante. Que. Às vezes. Dá até medo. Sabe. Tá tão confiante. Tão tranquila. Não por ela. Mas. E eu mudei muita coisa no meu treino agora também, até a parte de preparação física, então, fico muito bem preparado, e, assim, ela não falou nada de mim, me respeitou, também não falei nada dela, ela me respeitou, acho que vai ser uma grande luta, espero que nenhuma das duas se machuque, que a gente faça uma grande luta, só, assim, é o que eu peço sempre, eu nunca, eu nunca entro em nenhuma luta pedindo a vitória, eu só entro para que nenhuma das duas se machuque, sabe, então, que a gente faça uma boa luta, uma luta justa, e que eu saia com a vitória. É, eu queria agradecer a Gabi, queria agradecer a Pedro, eu queria deixar espaço para vocês, se querem falar alguma coisa, não tem muita coisa, nada. Eu só quero que chegue logo domingo e veja a Gabi, sair vitoriosa. É que ele já teve, logo no começo aqui da conversa, ele já, não, meu palpite vai ser isso, eu tô mais confiante que a Gabi. Não, é legal, assim, que as pessoas estão enxergando um plano de luta, todas, o mesmo plano de luta, né, e aí eu falo, pô, que legal. Vai chegar lá na hora, de repente, luta. É, mas, é, mas só que a gente tem, eu aprendi um, algo que, hoje, o Dida, o Dida, tá me ajudando muito, assim, Eu queria até agradecer o Dida, que ele é um grande professor, o Dida é um grande professor, um grande mestre, uma pessoa que, sabe, me mandou alguns autos que me marcaram muito hoje, assim. É uma verdade, você tem que enxergar a luta, você tem que ver aquilo, você tem que ver sua mão no alto, e eu já venho enxergando isso há muito tempo, sabe? Eu já venho enxergando isso, e, na verdade, pode dar tudo errado, mas eu tenho a certeza de que não pode ser em vão todo esse trem, toda essa dor, tudo isso. Então, essa é a sua dedicação. Minha dedicação, eu acho que eu passo do limite já, então, vai dar tudo certo, e, só de estar aqui, já tá valendo muito, sabe? Já abrir essa porta pra nova categoria, pras mulheres, já é muito, já é, já é, já é demais estar subindo num, 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 eu acho que, lutar no Saitama foi demais, Agora, lutar junto com o André Lima vai ser demais, então, eu lutei junto com o Fedor, foi demais, então, assim, tô muito feliz, mas, assim, as pessoas têm que gostar do processo, e não da vitória, né? É um momento, mas, aproveitar tudo. Quem não gosta de treinar, quem não gosta do processo, quem não gosta da dor, esse é um momento melhor agora, porque a pior parte é o treino, né? A pior parte é você sofrer a dor, chegar em casa com dor, ter que fazer a dieta, a hora da luta é a parte, é a melhor parte que tem, e eu só tô esperando chegar o domingo, e que dê tudo certo, pra nós duas, e que eu saia com a vitória. Nem tenho o que dizer, né? Muito obrigado, Gabi. Só vou deixar um último espaço pra você, porque a gente vê você fazendo isso todos os dias, na sua rede social, conversando com os fãs, então, mande uma mensagem pros fãs, né? Pra quem for assistir a luta, quem estiver acompanhando aí você, de alguma maneira. Eu queria agradecer a todo o público brasileiro que mora aqui no Japão, recebi muitas mensagens, muitas, 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 que estão vindo me ver, e eu tô muito feliz por isso. Eu tô muito empolgada pela luta no domingo, assim, nem quero me empolgar tanto, porque eu gosto do show, eu gosto do público, quando o público, sabe, eu gosto quando o público chama, então, assim, não posso me empolgar tanto, mas tô esperando uma grande luta aí, falar pras pessoas que... Eu sou movida por pessoas que desacreditam em mim. Então, muito obrigado aos que desacreditam, aos treinadores de internet, muito obrigado àqueles que falam que eu não vou chegar, porque daqui a uns anos eu vou olhar pra eles e falar que eu te avisei, meu amigo. Eu vou te avisei, foi igual no jiu-jitsu. Então, é, pros meus fãs, e lutem pelos seus ideais, quando alguém falar não pra você, escute sim. É, escute sim, porque são dez pra te colocar pra baixo, e às vezes nenhum pra te colocar pra cima. Nenhuma mão pra te estender. Não espere ajuda de ninguém. Não espere que o outro te ajude. Faça valer a pena você. Então, tem uma frase que eu tô levando agora na minha vida, que é do Muhammad Ali, que tá caindo certo. Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de uma vontade que tem dentro deles. Então, assim, não importa se você mora no interior, se você mora longe, onde você mora, com quem você treina. Se você quiser ser campeão, você vai ser campeão. Vai buscar seu treino, você vai fazer mais do que os outros. O campeão é o que sofre mais, é o que treina mais, e é o que abre mão das coisas que gosta. Então, se dediquem e busquem seus sonhos, porque tudo é possível. Depois que eu subi daquele elevador, eu vi que tudo é possível. Obrigado, gente. Pra quem quiser acompanhar a Gabi Garcia, seu Instagram é arroba Gabi Garcia Oficial. É, o meu campeão também é Gabi Garcia. É, Gabi Garcia Oficial. Certo. Quem quiser acompanhar o trabalho do Pedro. Que posta todos os passos na Gabi Garcia. A gente, essa semana tem sido um pouco corrida e a gente tá tentando dar o nosso melhor, toda essa correria. Mas pra quem quiser acompanhar o trabalho do Pedro, tem o Instagram, que é a... Dama de Ferro. Não, é só o Dama de Ferro. WMMA. WMMA. Tem Twitter também. Twitter também, o Dama de Ferro, WMMA. E também quem quiser acompanhar o nosso trabalho na gazetesportivo.net. Que vocês sabem que é um trabalho que a gazeta não é um site de luta, né? Mas eles abriram oportunidade pra poder a gente trabalhar e trazer o esporte pro novo público. O público um pouco mais... Voltado ao esporte em si, mas sempre há uma porta que... Não só a Gabi Garcia com todos esses nomes que a gente citou aqui, né? Nesse bate-papo. Todos eles ajudam a gente. Então, muito obrigado, gente. Até uma próxima e, provavelmente, quem sabe, com uma vitória aí da Gabi Garcia nesse próximo domingo. Obrigado. Tenho a agradecer. E vocês continuem fazendo esse trabalho que vocês fazem. E eu acho que o profissional tem que ser... Não quero que puxem nunca a sardinha pro meu lado. Isso é muito importante, assim. Acho que a verdade tem que ser sempre dita. E pro jornalista, eu acho muito importante, assim, a verdade, assim, sempre a verdade. Então, vocês falam sempre da verdade. Vocês fazem um trabalho que eu sempre acompanho e contem sempre com a minha ajuda. Vou estar sempre aqui e vou estar com a vitória, com certeza, no domingo. Obrigado, gente. Vamos tirar o serve aqui.